Continuando a montagem aqui da carcaça, eu já encaixei ela toda aqui na frente, já coloquei o parafuso, tudo, o pluguezinho aqui da travinha aqui do flat, né, onde eu tinha mostrado lá no segundo ou terceiro vídeo, né, que é só levantar aquele destrava, levantar essa partezinha branca com a chavinha fina, então encaixou de novo, segura, desce e ele trava. E aqui o botão, aqui ó, vocês tem que tomar, observar antes, se você está colocando o botão correto, né, porque se você está vendo aqui, às vezes você pode acabar se confundindo e colocar no lugar do L1, colocar o R1, tá, aí depois para tirar pode ser meio perigoso, né, acabar quebrando alguma travinha, né, tem que tomar muito cuidado isso aqui, para vocês não errarem, né, depois que travar já era, né, olha só. No botãozinho, ó, tá centralizadinho, bacaninha, né, apesar de ser algo assim, feito assim, não é original, né, então, mas tá bacana. Então, tá aqui ó, o encaixe do R1, né, só vocês observarem o lado correto de cada um, se você colocar errado vai ficar um troncho, né, vai ficar torto. E o jeito de encaixar correto, ó, ele tem dois furos nas laterais, né, essa bola do meio é para dar o contato ali na borrachinha, para empurrar a borrachinha. Duas travinhas em cima e uma mais grossa embaixo, e esses dois furinhos, ele vai ter que entrar, essa, aqui dentro dessas, essas duas hastes aqui, ó, ele tem que entrar certinho dentro do furinho, né, que é o guia, né, igual do outro lado. Deixa eu tentar mostrar aqui filmando ao mesmo tempo, olha só, ele entra certinho, ó, aí, ó, ele entra certinho, ó, focaliza aí, ó, entrou, apertou e, ó, travou, já era. E aí, ó, zerado, e aí vem o, o, o da molinha aqui, ó, que tá aqui guardada, aqui, as molinhas, né, onde eu já falei lá no, nos primeiros vídeos, lá. Ô, meu Deus, vem cá. Tem que tomar um cuidado, é bom deixar ela presa no ímã para não perder. Tem o lado certo, do botão certo, né, esse daqui é desse lado, né, porque tem a base ali onde ela trava. E encaixar. Vou encaixar um botão aqui para vocês verem, deixa eu pausar aqui. Bom, aqui eu já montei o botão L2, né, na hora que você encaixar o botão L2, verifique a posição da borrachinha, né, se ele tá ruim pegando, que às vezes na hora que você encaixa o R2, a borrachinha aqui acaba soltando aqui, ó, do encaixe, então você... Ajeita ela de novo, tá? Deixa eu tentar focar aqui mais ou menos. Deixa eu tentar... Aí. Aí vocês ajeitam a borrachinha, tá? E ver se o botão tá pegando em cima dela corretamente. Ó, bacaninha, tá? Encaixou direitinho, ó. Como esse botão aqui foi pintado de cromo, né, a cor dele original é esse branco e ele foi pintado de cromo, Eu vou mostrar para você como é que eu encaixei esse botão aqui, ó. Só que antes de eu encaixar eu passei uma graxinha, né, essa daqui é uma graxinha de componente eletrônico, né, aquelas que lubrificam, por exemplo, cooler de computador, de fonte de computador. Aqueles ventiladorzinhos, ó. Eu passo aqui nas juntas, para não ficar roçando muito, tá? Então eu passo aqui também. Isso aqui vai ajudar muito ele ficar molinho assim, ó. Porque se você colocar ele no seco assim, duro, ele vai ficar meio que emperrando. Até ele desgastar e ficar mole, vai demorar. Então, só para dar uma ajudinha mesmo, ó. Isso aqui já vai ajudar bastante. Colocar aqui a graxa, beleza. Coloquei aqui um pouquinho de graxa. Com muito cuidado aqui, essa mola que sai, ela gosta de sair voando, aí você perde ela de vista, já era. Porque ela é bem fininha, tá? Essa molinha aqui, então. Eu vou encaixar aqui, ó. Colocar ela no vinco e segurar com o dedão, tá? Tá?